Há uma semana, Silma trabalha nessa marmoraria como servente de limpeza. Ela perdeu o antigo emprego numa confecção no início da pandemia e ficou parada há cinco meses. Fui demitida devido à pandemia e fiquei cinco meses parada. Muito preocupante, não achava as portas tudo fechado, muito preocupado. Onde que batia, eles nem pegavam currículo. O cenário do mercado de trabalho em Goiás começou a mudar no mês de junho. A Mônica é gerente de RH na empresa de serviços terceirizados que contratou a Silma. Ela tem visto o número de vagas aumentar. Em junho nós tivemos 18 contratações, julho foram 23 novas contratações e agora, até o dia 24, nós já estamos com 35 contratações. Silma conseguiu trabalho graças aos 12 novos contratos firmados nos últimos três meses pela empresa de serviços terceirizados. Só no mês de agosto foram quatro postos de trabalho novos e as contratações, principalmente para a área de limpeza, ainda não terminaram. Nosso carro-chefe é contratação para servente de limpeza, então o maior número de contratações é para servente de limpeza, em seguida a portaria. São os maiores números de contratações, as maiores vagas que nós temos são para essas áreas. E em terceiro lugar, vigilância. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, Goiás cresce no saldo de empregos pelo segundo mês consecutivo. Em julho foram 4.929 novas vagas de trabalho e em junho foram 3.894. A maioria delas foi na indústria, comércio e agropecuária. Estamos fazendo um trabalho muito forte de atração de investimentos no estado. Só esse ano a gente já anunciou 4,1 bilhões de investimentos, 89 empresas que nos próximos meses começam a sua instalação aqui no estado de Goiás. Também estamos acompanhando aquelas que anunciaram ano passado, já com algumas inaugurações. E também apoiando as empresas que aqui já estão, principalmente fornecendo crédito, capital de giro, via FCO e via Goiás Fomento. Para a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, em 2021, Goiás já deverá atingir o mesmo nível de empregos de 2019. Goiás está entre os cinco estados que devem já retornar a patamares de 2019, já no ano de 2021. A gente vê um cenário positivo para o estado de Goiás no retorno desses empregos. A gente não pode descuidar em momento algum, mas a gente vê um aumento do número de empregos, aumento da produção industrial. Goiás foi o estado que mais cresceu a sua produção industrial, segundo o IBGE, assim como no comércio exterior.